Estou aqui na cidade de São Francisco, às margens do Rio São Francisco. E vim aqui para dar uma notícia excepcional, que é um sonho, não só aqui da cidade de São Francisco, mas de como todo o norte de Minas. Nós viemos anunciar que depois de décadas de espera, a ponte que conectará esse lado do rio à Pintópolis será construída e isso vai significar o desenvolvimento de toda a região. Na época da enchente aqui, as lanchas para atravessar ficam complicadas, na seca o rio vazio fica pior ainda, e a ponte vai servir para nós, vai servir também para outros transportes que vêm do lado lá e daqui para lá. Vai ser muito bem-vindo para São Francisco. Esperança nossa que seja o desenvolvimento, porque nós temos aqui a saída de Brasília, de Unaí, saída de Arínio, tanto faz para lá como para cá, a tendência é melhorar para nós aqui em São Francisco. Aqui é uma nova fronteira agrícola, onde a logística é fundamental. Isso, em alguns anos, significará a criação de milhares de oportunidades de emprego, que é o que o mineiro mais deseja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.